Olha, Aurora, tu estás sentada nesse banco, que era dos bancos antigos, que lhes faziam dos carros, era de olhá-los nos carros. Este banco aqui era de minha mãe. Os milhares, isso aí me vino. E esta cadeira era de meu pai. Foi isso. E agora? E agora temos o aljume, agora temos o aljume para as salas castanhas, para as noites. Olha, Aurora, agora aqui estamos dias de Gilbrano. Mas daqui a pouco tempo, vai ser o tempo das castanhas. Pois vai, e depois assámos-las de noite, de serano. Fazemos o assaduado ali. Fazemos o assaduado a bonadeira. É verdade, e depois bebemos umas pinhas bonas. Olha, e depois também vem o tempo das azeitonas. Vamos apanhar as azeitonas ao olival. Fui, e que faz tanto frio. Eu, às vezes, até mangarinhas nas unhas, de andar a apanhar-las, aquele gelo, aquele frio. É verdade. Tu não sois minha amiga, e diz que às vezes eu venho, me entendo, estar em namoro. Ai, Aurora, vamos apanhar as azeitonas. E tu, a que mais se está a fazer encolhido. Ah, milagre, como faz tanto frio. Sós vagamundo. Pois claro. Eu que tenho culpa. Tu ainda sos mais vagamundo do que eu. E eu tenho um bom a ser mulher e tu queres dar uma boa vida em casa. Ah. Tu sabes muito. Não sei o que diz a gente correndo. É boa o caralho. Diz, claro. Eu que sou mais trabalhador do que tu. Sim, sós, sós, mas é de boa vida. Tu queres dar uma boa vida? Tu nunca me das ver o que eu merei essa vida. Anda sempre. Aurora, Aurora, Aurora. Ah, vai, bautas vacas. Onde que tá na hora? Olha, tu, tu a mi, se te derrotando tanto, tanto, que te maneras, te maneras, te maneras, por los cabelos, la cabeza, sabes? E tu a mi tamé? Ui. Tu ves-les todas falta, mas não ves-les meias. Ah, claro, claro. Milagre. Tu, como criabas boa vida, e eu digo que tenho que andar a pia, com as vaques, tu nunca vas, se chegaram ao tatuari, e eu toco a ta pia, e eu toco a ta pia. Bo, e ven pal cenário. E eu, tamén, e o rotado que te tiro, não tiro outra coisa do que? Não tiras? E criei três filhas, um filho e duas filhas. Sim. E agora te tenho seis netos. Ah, tu estás mi rica. Milagre tu hai rica. Mas parte deles são meus, ah. Notade. Não sei se eu faço gesto. Nada, nada, nada. Nada. Tudo certo. Eu, ah, eu nunca descobri. Olha. Ah, agora. Agora muda de cumpre. Sim. Vamos irem a nossa vida, que as vaquitas estão ainda encerradas. Estão com boa fome. E com boa fome. E eu preciso ir a botar-las para encerrar o mal fome. Vejo. E eu, a vez, me deixas ir para, allá, para a cabeça do pitinho, porque a vez vou a ver encerrar, se tem alguma hierba, porque aquilo deve estar todo perdido. A todo o laio, e há dois anos que não vamos parar allá. Diz que o Serafim, como está com aquello todo. Ah, Serafim, do filha da puta, se la paga, allá a fome. Vai, não sei, é mal educada, sabes? Vai. Vai. Olha. Olha. Vai. Com esta conversa toda, vamos arrimar isto e vamos-nos ir embora. Sim, e melhor, e melhor. E vamos ir a estas pessoas que venham para a sua terra e que tenham boa sorte e que tenham boa viagem e que Deus nos dê muita sorte pela vida fora. nos Serafim. e que temos a nossa palavra o contínio e que vamos fazer na hora, que vai caminhar e que vai te dar de ti. E vamos a amar, agora é... Mas a gente tem dificuldade, que vamos a amar. Muito bem. Muito bem. Largos de Pesquia.